Olá pessoal, olá YouTube, cá estou de novo. Eu estive um pouco afastado, tive aí alguns problemas na família, ou seja, mais problemas de saúde. Mas tudo agora está bem e cá estou de volta então para vos trazer mais alguns vídeos. No vídeos anteriores eu já te vos trouxe soluções como estas. São aqueles painéis solares que eu já vos mostrei. Neste caso aqui nós temos 4 painéis solares. Estes 4 painéis solares produzem 7 watts de potência, ou seja, a 5 volts eles produzem um número de corrente. Ou seja, 7 watts a dividir por 5 volts dá cerca de 400 miliamperes, 500 miliamperes. Depende da intensidade do sol. Já vos mostrei também estas outras soluções. Isto são lanternas táticas em que nós temos uma lanterna, ela tem zoom, ou seja, nós podemos fazer zoom. E utilizando apenas uma célula 18650 nós conseguimos ter iluminação em todo lado. Tendo em conta que eu também já vos mostrei como fazer este carregador para as nossas células 18650. Ou seja, nós colocamos aqui neste suporte a célula 18650 e carregámos-la com micro USB. Como eu vos mostrei também já em vídeos anteriores, estas soluções, estes painéis solares, eles produzem uns 5 volts. E servem para carregar o telemóvel, o tablet, qualquer coisa que tenha a possibilidade de carregarmos com 5 volts. Tem que ter uma entrada USB, a saída pode ser esta micro USB que vai carregar então aqui a minha célula 18650. Como pode também ser uma outra saída que nós tenhamos com ligação USB. E então, aquilo que nós podemos fazer é carregar as nossas células 18650, como eu vos estava a dizer, com este painel solar. Hoje também trago-vos duas soluções idênticas a estas, mas neste caso aqui, isto é uma lâmpada. Esta lâmpada, eu já vos mostrei lâmpadas LED que funcionam a 12 volts, mas neste momento aquilo que eu vos quero mostrar é esta lâmpada que é ideal para campismo. Porque nós temos esta pegazinha que dá para pendurar na tenda, ou em casa, ou noutro sítio qualquer. E aquilo que nós fazemos é ligar a nossa lanterna, tal como nesta solução ela é uma lanterna, tem um LED aqui no meio como vocês podem ver. Se carregarmos mais uma vez a luz do meio, ela apaga e então esta solução torna-se uma lâmpada com vários LEDs aqui nesta zona branca. Ela pode ficar também vermelha, como vocês podem ver, no caso de nos querermos, em caso de perigo, mostrar que estamos aqui e vamos agitando então esta solução. E quem estiver nas proximidades, se for de noite, tem a possibilidade de nos encontrar. Ela também tem esta outra função, que é pescar a vermelho. E é então, como vos estava a dizer, uma boa solução. Quer esta solução ou esta, elas trazem estes portezinhos. Estes portezinhos servem para colocar 3 pilhas AAA aqui em série, que vão dar os 4,5 volts para qualquer uma destas soluções funcionar. Mas como eu já vos expliquei, esta célula 18650, ela é do mesmo tamanho do que este adaptador. E nós podemos então utilizar uma célula 18650 como fonte de alimentação para qualquer uma destas soluções. Isto é importante para mim dizer-vos, porque as lâmpadas de 12 volts, elas necessitam que nós tenhamos alguns suportes, que eu já vos mostrei também, que fazem o 3S e produzem os 12 volts. E estas soluções a 5 volts, elas são muito mais eficazes, na minha opinião. Porque nós, quando vamos acampar, podemos levar os painéis estelares, que eu já vos mostrei. E hoje eu tenho aqui um outro com um aspecto mais executivo. Ou seja, aquele é um aspecto mais camuflado, camuflado do deserto. Eu já vos mostrei um também, que é o camuflado tropa, em que serve para o mato. Ele é verde, tem vários tons de verde. Este é creme, como podem ver. E este aqui tem um aspecto mais executivo. Ele, para além disso, tem também já incorporado o nosso cabo micro USB, mas tem então outra saída USB, que nós podemos utilizar com outro cabo destes. E, ao mesmo tempo, estarmos a carregar o telemóvel diretamente com este cabo. E estarmos a carregar uma célula de 18650 com outro cabo extra. Se vocês virem, é só encaixar aqui. E temos então duas saídas de 5 volts. Este painel tem uma particularidade melhor do que aquele. Aquele tem 4 painéis, ele produz 7 volts. Este, como é mais fino, eles colocaram mais um painel. Então, nós temos 5 painéis. E este painel solar, ele produz 10 watts, ou seja, tem mais potência que aquele. Ao ter mais potência, vai carregar mais rapidamente as nossas células 18650, de forma a podermos usá-las à noite com estas soluções. Com a lanterna, como vos estava a dizer. Como lâmpada, como também vos disse, em que penduramos na tenda ou em casa, no caso da quebra de energia. E, então, isto é, para mim, uma boa solução, como vos estava a dizer. Eu acho que é muito mais eficaz o sistema de 5 volts. E todas as soluções que eu tenho encontrado a 5 volts agora, existem também já fitas LED a 5 volts. E isto é muito bom, porque nós podemos carregar uma célula apenas, 18650, e ter iluminação para uma noite inteira com qualquer uma destas soluções. Esta lanterna, ela é uma lanterna que tem um LED muito mais poderoso do que este aqui. Se vocês virem ali, nós temos o género de uma lente que amplifica, então, o tamanho do LED. Mas, não sei se conseguem ver, este LED ali é muito mais pequeno do que este outro. E, para além disso, esta solução pode ser magnificada. Ou seja, nós podemos abrir o corpo da nossa lanterna. Esta lanterna é da Pocketman. É a XML T6. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, de qualquer um dos produtos que vocês queiram adquirir. Mas, para quem, como eu, gosta de ir caminhar, acampar, todo esse tipo de coisas, estas são boas soluções. Elas são boas soluções também para ter no carro, não é? Se nós tivermos uma lanterna destas no carro, no caso da varia, teremos sempre alguma forma de ver como podemos arranjar, ou tentar arranjar, ou solucionar o que quisermos. Mas, o mais importante para mim é que, com um carregador destes simples, que eu já vos mostrei e vou deixar o link do vídeo também na descrição, para ver como o fazer, ele usa um TP4056 e esta caixa de suporte para uma célula 18650. E, como vos estava a dizer, nós podemos colocar a célula 18650 ali, retirá-la da nossa lâmpada, colocá-la no suporte, e, então, depois ligar, não sei se está a filmar ou se está no ângulo da câmera, mas, depois, colocar, então, aqui no painel solar, abrir o painel solar, como eu vos mostrei, e, então, nós iremos estar a carregar a nossa célula 18650 para armazenar nela energia e utilizar, então, nestas soluções. Eu espero, então, que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto. Eu, como gosto de acampar e, por vezes, no Alentejo, vamos para perto da barragem fazer uma fogueirazinha, então, à noite, convém ter uma iluminaçãozita e estas lâmpadas, elas passaram a ser uma boa solução. nós podemos pendurar, ou na tenda, ou cá fora, numa arvorezinha, e vamos ter, então, a iluminação a 5V, 5V esses que produzimos com os nossos painéis solares, seja este 7W, ou este 10W, e conseguimos, assim, ter uma noite agradável de campismo, com alguma iluminação e com a energia que coletámos, sendo essa a energia verde. É essa a minha preocupação, é nós produzirmos energia verde, mas, principalmente, em locais remotos, nós conseguirmos ter iluminação, e essa iluminação que seja a 5V, porque, desta forma, utilizamos apenas uma célula de 8.650, e basta-nos uma solução destas, bastante portátil, para podermos carregar, então, as nossas lâmpadas, que, neste caso, é 5V. Espero, então, que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Até à próxima.